Boa noite a todas e todos. Eu sou Heloísa Buarque de Almeida, sou professora aqui. Quero agradecer muito a oportunidade, o convite da editora para estar aqui nesse momento tão emocionante para todos nós. Basta ver como essa sala está lotada. A professora Silvia Federici, eu acho que dispensa apresentações, eu não vou me alongar, a gente vai ouvir ela bastante. Mas acho que vale a pena lembrar que ela é uma escritora, professora, que desde a década de 60 tem produzido, principalmente a partir de 72. E que agora faz algum tempo que a gente tem a oportunidade, a sorte de ter a produção dela em português, mais esta agora. Mas eu acho que desde que veio Caliban e a Bruxa a gente está tendo mais contato com ela. Então é uma honra para mim estar aqui nessa mesa com a Silvia e com essas duas moças maravilhosas aqui do meu lado também. A Maitê Freitas, que está aqui, com a filhinha dela aqui, que é jornalista, atriz e documentarista. Então a gente vai ouvir primeiro a Silvia, cerca de 30 minutos. Depois a Maitê vai falar mais ou menos uns 15 minutos, a gente calculou. A gente não quer abusar muito da Silvia por causa da agenda bastante intensa que ela vai ter. Então a Maitê, que é jornalista, atriz, que é mestrando em estudos culturais na IACHE, produtora, que tem essa produção incrível que ela está me dando aqui, desde que o samba é sampa. Então ela vai também fazer alguns comentários. E depois a Natália Neres, que é doutorando em direitos humanos, trabalha no SEBRAP também. Eu estou fazendo uma apresentação curtinha, mas se vocês quiserem eu faço mais longa. É só para a gente aproveitar mesmo a oportunidade que a gente tem aqui. Então a Natália também vai fazer alguns comentários. E aí a gente vai abrir para perguntas. E como a sala está grande, algumas pessoas se empolgam na hora de fazer perguntas, a gente vai pedir para vocês mandarem as perguntas por escrito, que daí eu dou uma coordenada aqui para tentar atender as diferentes demandas temáticas que podem aparecer. Ok? Tudo bem? Então é uma honra para mim. Eu vou passar a palavra para a professora Silvia Federici. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Primeiro, me agradeço a todos os pessoas que organizaram esse evento. E começar com a Departamento Sociologia da Universidade. E também com o Boi Tempo, que traduziu o livro. Você tem que me dizer, sim, se é para... Infelizmente, eu não posso falar português. Então, eu estou desculpada que temos que passar por esse processo de tradução. Então, boa noite. Eu queria primeiro agradecer os organizadores do Departamento de Sociologia da USP e também a Boi Tempo, por ter traduzido o livro. Infelizmente, ela não fala português. Então, a gente vai ter que ter esse processo dela falar e traduzir. Como ela não tem tanto tempo, nesse tempo que tem, ela vai falar o porquê, depois de ter escrito o livro Caliban e a Bruxa, ela voltou a esse assunto da bruxaria e quais são os aspectos principais. Uma das principais razões, possivelmente a principais razões, para voltar para a questão da pesquisa e de pesquisa, é que, pelo menos desde os anos 1980, mão em mão, com o processo que chamamos de globalização, que é a expansão de relações capitalistas ao mundo, temos visto um retorno do livro em diferentes partes do mundo, muitos países da África, Índia, Ásia, Papua New Guinea, e, desde a minha análise desse desenvolvimento, é claro que, de novo, ela está conectada com as novas formas de acumulação capitalista, com o processo de acumulação capitalista. Então, voltando a esse assunto da bruxaria e das caças-bruxas, é que ela tem percebido que, desde 1980, com a globalização e a expansão das relações do capital, tem voltado a existir a caça-bruxas em países como, nós temos visto na África, na Índia, na Ásia, na Nova Guiné, que é concomitante com esse fenômeno da expansão das relações capitalistas e com as novas formas de acumulação do capital. Também, o que nós temos visto nos mesmos anos, nos mesmos décadas, e continua até o presente, foi uma intensificação de violência contra as mulheres, que, de certa forma, pode ser entendida também como uma nova caça-bruxas. Então, o que nós temos visto, nesses mesmos anos, nas mesmas décadas, uma intensificação da violência contra a mulher, que pode ser vista como uma nova caça-bruxas. Então, foi muito importante também revisitar a questão, o processo histórico do que nós estamos cantando e tentar ver o que nós podemos aprender disso, que nos ajuda a entender essa nova perseguição. Então, é importante a gente revisitar esse processo histórico da caça-bruxas para a gente poder aprender, compreender o que nós podemos aprender com esse processo e ver o que nós podemos compreender desse processo histórico de caça-bruxas. Então, esse objetivo, esses objetivos, têm estruturado o livro, porque o livro está organizado em duas partes, e a primeira parte, de certa forma, tem dois ou três artigos que olham o caça-bruxas do século XVI, XVII, XVIII e XVIII, e a segunda parte nos leva para o presente. Então, o livro, para cumprir com esse objetivo, ele é estruturado em duas partes. A primeira parte analisa o caça-bruxas do século XVI, XVII e XVIII, e a segunda parte lida com o presente. E dois dos três artigos que estão incluídos na parte I do livro, que estão realmente olhando para a conexão entre a perseguição de muitas, muitas mulheres que foram categorizadas, classificadas, como as ruas, com, realmente, o desenvolvimento do capitalismo relativo. Então, em dois dos três artigos da primeira parte, ela analisa a conexão entre a perseguição a mulheres naquela época do caça aos bruxas e o desenvolvimento do capitalismo. Assunto que ela analisa com mais detalhe essa conexão no Caliban e as bruxas. E, por exemplo, em um artigo, eu olhando para a relação entre o caça-bruxas e o processo que estava tomando durante diferentes partes da Europa no século XVI, que foi realmente a destruição da relação comunitária e a gestão comunitária e a gestão comunitária da terra. O processo que, na Inglaterra, normalmente, foi descrito como o processo de enclosão. uma das coisas que ela descreve em relação a essa caça às bruxas é o processo que ocorreu na Europa de disrupção das relações comunais e das relações comunitárias de gestão da terra, que na Inglaterra foi observado. E a ideia, claro, é que essa foi uma perseguição que foi diretamente contra as mulheres, mas, na verdade, foi uma derrota para a toda a comunidade, para a toda a comunidade artesana porque foi uma campanha de terror que abençoe a possibilidade de resistência, não só de mulheres, mas até a entrada da capitalização, abençoe a possibilidade para a toda a comunidade. Então, essa perseguição à mulher, às mulheres, é interessante entender como um fracasso, uma perseguição a toda a comunidade, porque aos artesãos, aos cidadãos, porque enfraqueceu a possibilidade de resistência ao capitalismo de toda uma comunidade. e eu tenho sido muito interessado, você sabe, também, em entender o significado da construção desse personagem, a witch. Não eram as witcheses. Vamos fazer isso muito claro que não eram as witcheses. As witcheses eram as mulheres como você e eu, e principalmente as mulheres, mas mais e mais também as mulheres em artesãs, em centros urbanos. E foram aqueles que perseguiam eles que chamavam as witcheses. Não era um nome que eles deram para eles mesmos. Vamos analisar o significado da construção dessa figura da bruxa. A bruxa, essa que eles chamaram de bruxa, era mulheres como nós, só que eles insistiram em denominar, mulheres comuns, artesãs, mulheres nos centros urbanos, mas que eles insistiram em chamá-las de bruxas. E muitas delas passaram por torturas incríveis por não aceitar essa denominação. Então, a witch, a witch é uma mulher que é completamente mal. É completamente mal. E ela tem poder supernaturais. poder supernaturais. Então, ela pode, com suas malas artes, ela pode destruir a vida humana, ela pode destruir a propriedade. Ela é o inimigo da sociedade, o inimigo da Deus. E ela pode esconder, ela pode esconder essas malas intenções e as malas artes sob a aparência de inocência. Então, a bruxa, ela é uma pessoa, uma mulher que é completamente má. Ela tem poderes sobrenaturais, capacidade de destruir a vida humana e de destruir a propriedade. Ela é inimiga da sociedade e é inimiga de Deus. E ela consegue esconder num disfarce de inocência essa máscara dessa maldade que ela tem. Por exemplo, ela faz um pacto com o diabo. E o pacto com o diabo inclui accomplindo os crimes mais horribles e inclui a essa grande reunião onde todas essas atividades criminais são planejadas. Mas, mas, tudo mais, ela pode estar dormindo no seu bed. Então, ela pode realmente se parece como ela está dormindo no seu bed, mas, ela está realmente passando muitos, muitos quilômetros longe a essas terribles reuniões, ou, ela pode... Ah! Ah! Agora, agora eu entendo. Sim. Sim. Ela pode também tomar a forma de um animal. Ela pode transformar a sua vida em um cat. Ela pode transformar a sua vida em um dog. Não é? Então, ela é uma mulher que fez pacto com o diabo e pode cometer crimes horrorosos. E ela, ao mesmo tempo que está adormecida na sua cama, na verdade, ela pode andar milhas e milhas e participar de reuniões terríveis de planejamento dessas maldades. E ela também pode se transformar num gato ou tem o poder de se transformar num cachorro. Então, isso é um muito poderoso tipo de acusação. É um poderoso acusação porque é um acusação que imediatamente faz você suspicioso de outras pessoas. E eu come à conclusão que é um muito effective acusação se você quer destruir comunal relations. se você quer destruir comunidade você pode ver você pode planejar essas suficiências sobre essas mulheres e você pode tornar todos ativos ou comportamentos e dizer que atrás há muito intenção há ideia de que há pessoas em particular que têm esse poder supernaturais mas podem esconder isso. É muito efetivo para integrar essa comunidade membros a comunidade, particularmente quando essas comunidades estão sendo atacadas, quando a terra foi fechada, as pessoas foram dispossessadas, e então para divertir o angelo ou a energia de resistência, para divertir contra esse caracal, ou a personificação do mal, é muito efetivo, para impedir as possibilidades de resistência. Mas, mais prioritariamente, mulheres têm intenções maléficas e que elas escondem, que elas conseguem esconder. Então, isso é particularmente eficaz quando essas comunidades estão sob ataque, quando elas estão sofrendo tomada de suas terras, quando elas estão sendo atacadas nas suas propriedades, na sua vida comunitária. Dessa forma, a raiva, toda a possibilidade de resistência dessa comunidade é canalizada contra essa figura maléfica que foi plantada, então é uma forma de minar a possibilidade de resistência. E, ao mesmo tempo, na parte 1 do livro, eu voltarei para algumas das questões de caracal e da witch, mostram que a witch hunt também foi crucial para reivindicar a posição das mulheres, para reivindicar o processo da reprodução da vida comunitária, e para criar uma posição subordinada para as mulheres com respeito aos homens, e, geralmente, impedir o poder social das mulheres. Isso também ajudou. Isso também ajudou. Isso também ajudou e lembrou o poder social. Sim, o poder social das mulheres. Então, ao mesmo tempo, nessa parte 1 do livro, ela retoma algumas ideias do Caliban e a bruxa, onde essa imagem da bruxa serviu para redefinir a posição da mulher, também diminuindo o seu posicionamento na sociedade. E, brevemente, porque o tempo é limitado, eu quero dizer que um dos temas na parte 1 do livro é mostrar que a witch hunt mudou muito a concepção social das mulheres na sociedade. que foi parte de um processo de devaluação, devaluação das mulheres como subjetos sociais, e devaluação do trabalho das mulheres. e eu tenho um artigo, um artigo, um artigo, que é chamado, que centra-se no transformação do concepção de gosses, do século XIV até o século XVII. E o que eu estou tentando mostrar é que a transformação desse conceito, a transformação desse mundo, gossip, é reveladora, é reveladora das mudanças na posição das mulheres que foram causadas pelo witch hunt. Então, o que acontece é que esse conceito do caça aos bruxos promoveu a depreciação da mulher enquanto sujeito social e a depreciação do trabalho da mulher. E também, nesse livro, ela tem um artigo em que ela discorre sobre o assunto de gossip, inglês, fofoca, né? E como isso revela mudanças nas relações sociais também. Gossip, no século XVII, significa meu amigo, significa meu próximo amigo. Você diria, eu vou sair com o meu gossip. Eu vou sair com o meu gossip. No século XVIII, gossip significa, um tipo de conversa que é vazio e não muito benevolente. Você gossip, significa que você está propagando ideias que não são positivas, e não tem conhecimento real, não tem comunicação real. É o mesmo no Brasil, no português? Sim, mas não gossip, é fofoca. Fofoca. Sim. Fofoca. Mas não tem um bom origem. Não, é um conceito negativo, não é? A mulher gossip. Você não diz que o homem gossip, são as mulheres que gossipam. Sim. Mas nunca tem um bom origem, eu acredito. Ok. Então, ela estava falando que no início, a origem dessa palavra, no século XIV, gossip, era aquela coisa da gente conviver, de conversar coisas profundas. era a pessoa que era sua melhor amiga, uma amizade feminina. E isso foi sendo transformado até que, no século XVIII, o gossip quer dizer fofoca, conversas vazias, ou maledicência, em geral, coisas que são disseminadas, que não são positivas, que não é aquela comunicação real, uma comunicação verdadeira que acontece. Então, a mudança desse mundo, a mudança do significado desse mundo, é realmente muito interessante e importante, porque mostra a devaluação das mulheres, a devaluação das conhecimentos das mulheres, da comunicação, e também a devaluação das amizades das mulheres. Em outras palavras, o guia foi muito instrumental também em destruir a comunidade das mulheres que realmente desenvolveu na Índia do Mundo. da comunicação das mulheres. isso é muito interessante, porque traz a desvalorização da mulher, traz a desvalorização da comunicação da mulher, e também da amizade das mulheres. Então, a caça às bruxas também minou uma comunidade entre mulheres, que era bastante saudável e forte durante a Idade Média. Como em todas as sociedades, particularmente na sociedade de pesquisa, onde o trabalho de produção é comunitário, você tem mulheres trabalhando juntas, trabalhando coletivamente, não separadas de uma outra. E esse tipo de trabalho coletivo, cooperação coletiva, criam muito fortes ties entre as mulheres. Em sociedades, principalmente em sociedades campesinas, o trabalho coletivo entre as mulheres cria laços muito fortes, principalmente esse trabalho coletivo com muitas mulheres. as mulheres, 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 não é bom ser visto sem as mulheres. Então, começou-se a desconfiar. Foi a criação de um processo onde você desconfiava das mulheres estarem juntas. Ah, você está saindo com as mulheres, com as outras mulheres. Ah, então você não deve ser uma coisa boa. então isso foi parte de um processo de minar a força das mulheres e de levar a sociedade a valorizar somente a família nuclear, do pai, da mãe e das crianças, e não do grupo de amigas, por exemplo. Ok, nós podemos voltar a algumas dessas questões na discussão depois. Mas o que eu quero dizer agora sobre a primeira parte do livro, é que quando eu estava escrevendo Caliban e a Witch, eu nunca, nunca pensei, nunca, nunca pensei que, na minha vida, eu gostaria de ouvir novamente sobre o livro de amigas de amigas. Eu gostaria de ouvir novamente sobre as mulheres matadas, acusadas de ser amigas. É, a gente pode voltar a isso depois, quando estivermos fazendo a sessão com as perguntas e a interação, mas ela quer só falar um ponto, que quando ela estava escrevendo Caliban e a Bruxa, ela nunca, nunca imaginou que ela ia passar por isso de novo, de um processo de violência contra as mulheres, de ataque à mulher, e que é uma coisa que nós estamos vendo agora. Mas, desde os anos 80 e até os anos 90, e isso está continuando hoje, isso está acontecendo hoje, não estou falando em várias partes do mundo, e em um grande número de regiões, nós começamos a ver novamente sobre as mulheres matadas. Algumas das estatísticas que eu vi, dizem que na África, por exemplo, algo como 30 mil mulheres, nos últimos 30 anos, foram mortas, às vezes, mortas, às vezes, cortas por machetes, às vezes, mortas, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, em muitas regiões do mundo, nós temos visto a volta com essas bruxas. Por exemplo, na África, nos últimos 30 anos, 30 mil mulheres foram mortas, quer se estejam queimadas vivas, ou decepadas, ou enterradas vivas, de outras formas assim. Então, na segunda parte do livro, eu vejo esse desenvolvimento, vejo essa nova perseguição, e tento entender porquê. E uma das conclusões, que eu venho, é que, obviamente, em uma maneira diferente, porque nós estamos centenas longe das originais das ruedas. Mas, ainda assim, hoje, o retorno das regras das ruedas contra os homens, é muito bem ligado com a expansão das relações capitalistas, e, em particular, com a despossessão e a destruição da relações comunais, da gestão comunal das ruedas e também é conectado com a fato que nós agora temos no formas de religião, muito combate formas de religião, que estão agora trazendo para a religião discurse, temas como o diabo, o o o o e a existência de pessoas que estão conspiring contra as comunidades. Então, na segunda parte do livro, ela coloca como as novas formas de perseguição que estão sendo vistas nos dias de hoje, como esse caça às bruxas, que está atualmente, que é concomitante à expansão de um novo tipo de capitalismo, com a retirada da terra das peças das comunidades, a destruição das relações comunais. E também ela analisa, nessa segunda parte, como a religião está vindo com um discurso novamente que fala de diabo e de bruxaria e que, em paralelo, é esse caçar os bruxos. Há diferenças importantes porque, hoje, os bruxos não são organizados pelo Estado. No século XVI, XVII, XVIII, era o Estado que organizou os bruxos. Era de cima. Hoje, bruxos parecem vir de baixo. Muitas vezes, grupos de homens que atrapam particular mulheres. Mas tudo indica que esses homens que os homens, muitas vezes jovens, que atrapam essas mulheres e que matam elas, acusam elas de ser bruxas, realmente não são os reales atores. Os reales atores restam na escada. Porque, por exemplo, os homens que atrapam, eles têm sido notado que há mais homens e acusações de homens em áreas onde os homens estão destinados a uso comercial, onde os homens estão destinados a ser dispostosados de pessoas, que vão ser destinados a ser usados por uso turístico, ou para o agribusiness. Então, há uma compreensão de que, na verdade, essa perseguição é muito funcional, de novo, para os novos processos de enclosagem. Então, hoje em dia, o caça às bruxas não vem assim do governo, não é o Estado que está fazendo esse movimento de caça às bruxas como foi nos séculos anteriores. Hoje, aparenta que a caça às bruxas começa de baixo, em geral, homens, jovens, desempregados, que formam-se em grupos, atacam as mulheres, acusando-as de serem bruxas e as matam eventualmente. Mas, quando a gente analisa esse fenômeno mais de perto, a gente percebe que esses talvez não sejam, não são os atores verdadeiros, eles estão escondidos, o verdadeiro ator está escondido, porque a gente analisa e percebe que onde acontecem essas caças às bruxas são locais onde existe interesse na questão da terra, onde é necessário que se retirem essas comunidades da terra, quer seja para o turismo, quer seja para o agribusiness. Então, essa perseguição acontece contra as mulheres, desfazendo, assim, os laços das comunidades. Eu também faço uma conexão entre os novos Wichans com a política institucional e políticas, como as políticas das empresas do World Bank, por exemplo, que por muitos, muitos anos agora, por muitos, muitos anos, eles estão fazendo uma campanha contra as mulheres, particularmente, as mulheres peixas, e as mulheres em África, em geral, em Índia, arguing que são as mulheres que são a causa da pobreza da sua comunidade. Então, as políticas são... das políticas do World Bank. Por exemplo, o World Bank, o Banco Mundial. Sim. Então, essas políticas, por exemplo, também tem relação com as políticas do Banco Mundial. E essas mulheres, em geral, são camponesas na Índia, na África, em locais muito pobres, e elas são acusadas de trazerem a pobreza para essas comunidades. Por exemplo, o World Bank, por muitos anos, primeiro, eles acusam as mulheres por causa da pobreza, em África, por causa da pobreza da pobreza por ter muito filha. A população explosão. África, por causa da pobreza, em Índia. Então, segundo, porque as pessoas acusam as pobreza por causa da pobreza, porque elas continuam a usar agricultura subsistente, de agricultura. Onde as o World Bank tem sido empurrando, empurrando a privatização da terra, comercialização da terra. A sua filosofia é que terra não é produtiva, o dinheiro é. Se você tem dinheiro, você tem que ir ao Banco, dar seu dinheiro, e tomar um dinheiro, tomar um alimento, com o alimento, e tomar um negócio. Então, eles realmente empurrando uma lógica capitalista que é realmente dinheiro que criam prosperidade. E eles foram muito crítica em seus anuales reportes do fato que em áreas como África, muitas mulheres ainda estão praticando subsistência sob recalte. Então, eles acusam que a pobreza nessas comunidades é devido às mulheres terem muitos filhos, ou então a elas praticarem agricultura de subsistência, e que, na verdade, isso aí torna uma comunidade pobre, porque, na realidade, o que é bom é que essa terra não é produtiva. Então, seria bom que elas pegassem a terra, vendessem, e, com dinheiro, elas pegassem um empréstimo e criassem um negócio. Então, o que interessa ali é a privatização da terra. Essa é a filosofia. Então, o capitalismo, para o capitalismo, que traz prosperidade, bem-estar, não é a terra, é o dinheiro. E, nos relatórios anuais do Banco Mundial, eles estabelecem, está escrito que essas terras são problemas para o desenvolvimento. que o Banco Mundial seja diretamente responsável por que chance. Mas, eu digo que o tipo de ideologia e o tipo de práticas que o Banco Mundial está impulsando e promovendo, por exemplo, na África, mas também na Índia, está criando um contexto que está criando um processo de devaluação das mulheres que faz elas muito, muito vulneráveis também para ser acusadas de riqueza. Então, ela está falando que não é o Banco Mundial que está fazendo a caça às bruxas, mas existem ideologias e práticas que eles impõem sobre a África e a Índia também que desvalorizam a mulher e que as tornam muito vulneráveis a esse fenômeno de caça às bruxas. E eu quero mencionar dois outros fatores. Eu estou falando muito rapidamente porque todos esses problemas precisam mais discussão. Mas eu quero mencionar dois outros fatores que eu acho são importantes nessa nova chance. Primeiro, é também que em muitas comunidades agora, por exemplo, em muitas comunidades africanas, mas isso é verdade também em Bangladesh, em India, muitas comunidades rurais. not only impoverishment, a process of impoverishment, dispossession because of land privatização, of the advance of extractivist politics, mining, petroleum drilling, the cutting of forests, etc. Not only that, but what is happening also is that less and less people are understanding what are the forces that are shaping their lives. What are the forces that are shaping their lives because they see, for instance, that years ago they were able to sell their cotton or their coffee for a certain price. today the price of cotton or coffee has completely collapsed. Yesterday they were able to live growing coffee. Today they cannot. And the reason is that with the globalization of economic life, the prices of coffee and the whole policy of the world market of goods is decided in London, in New York, in Chicago, not in Africa, not in India. And so there is a whole sense of confusion and suspicion because people see that some are gaining power. For example, those who are working about exports, some are making money and many others are poor. And this kind of climate is also making people suspicious of each other and vulnerable to believe that there is some evil presence among them. comunidades rurais, por exemplo, na África, na Índia, em Bangladesh, que existem processos de empobrecimento e de expropriação das terras. Então, é um processo que acontece, que nós vemos junto, paralelo à mineração, a poços de petróleo, o corte das florestas. Então, as pessoas parecem que elas não entendem, não conseguem compreender os processos que realmente estão cada vez mais distantes das pessoas perceberem um processo que realmente formatam a vida das pessoas. O que está acontecendo para que elas estão ficando cada vez mais pobres? Por exemplo, o café, antes elas viviam de café. De repente, o café não é mais suficiente para elas viverem a vida delas. Elas não entendem que, na verdade, hoje elas não conseguem perceber que o preço do café hoje é decidido em Londres, em Nova York, em Chicago. Eles são os que decidem a vida delas. Então, existe um crescimento de uma confusão entre essas comunidades e uma desconfiança uns dos outros. Porque, por exemplo, uns ficam ricos, uns poucos ficam ricos, e a maioria fica cada vez mais pobre. E o que acontece é que eles ficam cada vez mais vulneráveis a acreditar que existe algo mal. Ideias que são... Ideias que ficam vulneráveis a acreditar que existe algo maléfico que está nascendo na sociedade, vulneráveis a esse caça às bruxas. Outro fenômeno que também é importante e muito doloroso, muito trágico, é que, com o impoverimento geral que aconteceu nos anos 80 e anos 90, com a crise de crise, a ajustamento estrutural, a impulsão de uma política de uma política de extremação, e a política de uma política de uma política de um processo de recolonização. Em África, em Indiá, em a so-called third world. Agora, com isso, o que começou a acontecer? É também um aumento de antagonismo entre todos os pessoas, pessoas da geração velha, na área rural, e jovens jovens. Jovens jovens, eles não veem o futuro, eles não apresentam a possibilidade para o futuro, e eles veem que a única esperança é de ter acesso a dinheiro, de ter acesso a uma relação monetária. E isso criou, isso é o que as pessoas estão agora examinando, isso está criando um monte de conflito também, um monte de antagonismo entre a jovem jovens e a geração velha e a geração velha, particularmente de pessoas que não querem vender as árvore. Eles não querem vender as árvore. Eles pensam que as árvore e as árvore são reales. E agora nós temos uma nova geração, claro, que agora está vendo e está sendo contente, constantemente, que a real wealth é dinheiro. Eles querem os pais, eles querem as comunidades, para vender a terra, para vender a terra, para vender a árvore, para vender a árvore, para que possam comprar um taxi e possam ter dinheiro, porque eles pensam que é prosperidade, que é o que vai me levar para a pobreza. e esse tipo de uso é vulnerável, pode ser usado, pode ser usado, por exemplo, pode ser usado e usado por empresas, por locais, que estão vendendo as comunidades, para empresas, para que possam cortar as árvore, vender, começar a minerar, começar a extracção de petróleo, etc. Então, o segundo aspecto que ela quer trazer é que desde os anos 80, 90 até os dias de hoje, com a crise da dívida, nós percebemos, em posição de políticas extrativistas, nós percebemos aquilo que podemos chamar de recolonização do terceiro mundo, da África, da Índia, do terceiro mundo, do mundo em desenvolvimento. E o que isso propicia é um fenômeno entre conflitos, anticonismos entre as gerações mais velhas e os jovens, principalmente observados nas áreas rurais. Para os jovens, eles veem que não há uma possibilidade de futuro, não há esperança. A única esperança para as gerações jovens é ter acesso a dinheiro, estar em relações materialistas. Então, existem conflitos de gerações, porque os mais velhos não querem vender as árvores, as vacas, ali eles encontram a real riqueza. Já os mais jovens, a juventude, está mais suscetível. Eles acham que a riqueza verdadeira é vender as suas terras, as vacas, e comprar um táxi. E que é ali que vai estar a prosperidade, que é ali que vai retirá-los da pobreza. Então, essa juventude é facilmente manipulável por empresas ou por chefes locais que quer propiciar essa venda, que vai propiciar a extração de petróleo, destruição das florestas. Então, eles são facilmente manipuláveis por essas pessoas que querem obter esse dinheiro e obter permissões para fazer essas ações. Ok, eu vou concluir aqui, porque eu já passei muito tempo. E só para dizer que no livro eu também tenho uma discussão sobre as formas de violência contra os homens que são perpetratadas não no nome de vítimas ou de vítimas de vítimas. Eles não se chamam de vítimas de vítimas. E ainda, em uma forma, existem formas de vítimas. Porque eles são targetados, em particular, para as mulheres. E o tipo de vítimas que vemos agora é não só mais intensa, mas também mais e mais brutal. E nós podemos ver que nós temos novas campanhas de terror que evocam a chance do século XVI. Na verdade, eu quero concluir aqui, e depois podemos falar mais no período de discussão. Eu quero concluir com mencionar o trabalho do trabalho de um ativista brasileiro feminista e escolar que fez muito trabalho sobre esse assunto, Rita Segato, que tem examinado. Ela fala da pedagogia da crueldade. Para dizer que não só há mais violência contra as mulheres em termos de número de mulheres assustadas, número de murders, em diferentes partes do mundo. Mas também, o que é feito, por exemplo, com os homens de mulheres que foram mortos. que existem novas formas de violência que não tentam se esconderar. Os homens estão levados em áreas públicas. E muitas vezes, eles são mortos. Eles são usados para instigar terror, não apenas em mulheres, mas em suas comunidades. E ela faz uma conexão muito, 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 entre as políticas que estão expandindo capitalismo, especialmente extrativismo e a rise de violência, pelo menos em algumas partes do mundo. Mas isso podemos voltar para discutir mais em detalhe na discussão que vamos ter. As coisas importantes, claro, são muito importantes para a minha perspectiva, e não apenas para a minha, porque o trabalho que eu faço é o trabalho que eu faço coletivamente com outras mulheres. As coisas não estão apenas melem de cabeça, de conversa, de reuniões, de reuniões, de conferências, é que nós não devemos falar dessa violência como se fossemos apenas vítimas. A lota da violência que está agora perpetratada contra as mulheres, também é a resposta da incrível quantidade de lutas que estão fazendo que as mulheres estão fazendo em todo o mundo. A luta para defender a sua terra, a sua água, a sua comunidade, e a luta para defender a subordinação social. Muito obrigada. Aplausos 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 Então, que ela vê essas novas formas de violência que estão sendo perpetradas contra as mulheres como sendo mais intensas e cada vez mais e mais brutais Então, novas campanhas de terror que evocam esse caça aos bruxos do século XVI E existe no Brasil um feminismo e também na academia pessoas como Rita Segato Segato Rita Segato que escreveu A Pedagogia da Crueldade onde ela ressalta que esses números estão crescendo muito dos assaltos, assassinatos e não só isso não só esses números estão crescendo mas o que é feito com esses corpos que mostra como eles estão instigando o terror porque são corpos que eles não querem mais esconder são deixados mutilados em áreas públicas promovendo esse terror E ela avança ainda mais ela traz a conexão direta entre novas políticas de capitalização de extrativismo com esses com esses atos E o que a Silvia está aqui quer ressaltar a importância desse trabalho que não é uma coisa que veio da cabeça dela é um trabalho coletivo que aconteceu em conversas reuniões conferências E o que também é importante é não falar desse assunto não ver as mulheres como vítimas porque isso é resultado da luta da mulher por sua terra das lutas da mulher nas suas comunidades e da rejeição das mulheres por uma subordinação social Eu vou agora agradecer muito a Silvia e passar um pouquinho para a Maitê aqui do meu lado primeiro e depois para a Natália porque daí você pequena precisar de ajuda Boa noite É curioso porque acho que é a primeira vez que a Ilunde minha filha participa de uma conferência comigo e eu percebi o quão o sentimento de caça a bruxa lactante estava me dominando antes de vir aqui eu falava ai meu Deus mas a minha filha vai ficar no meu colho como que vai ser isso e nada mais perverso do que ser mulher se tornar mãe perceber que para a sociedade o espaço onde a criança deve ocupar é dentro de casa de preferência dentro do berço ali naquele quadradinho cercado e o meu maior exercício é levá-la para os lugares porque eu acho que num pensamento de uma construção de uma sociedade antipatriarcal uma sociedade feminista as crianças existem e as mulheres negras têm filhos e não necessariamente elas querem deixar seus filhos com babás então ela me acompanha sempre que dá e claro que eu conto sempre com uma rede de apoio que aqui no caso é a Nicole que é minha vizinha e madrinha da Ilundi então essa rede de apoio também é extremamente importante para que a gente não se sinta tão caçada vou contar uma história ano passado eu estive em Moçambique e quando eu assim que eu pisei naquela terra eu falei eu quero conhecer uma sangoma porque sangoma são as mulheres as curandeiras de lá e eu fiquei perseguindo isso eu fiquei 30 dias lá e nesses 30 dias que eu fiquei 10 foram atrás de uma sangoma e todas as pessoas diziam não não mexe com isso são feiticeiras elas não existem mais eu falava mas como não não existem mais não existem benzedeiras mulheres que rezam mulheres que tocam tambor nessas terras não, não existe até que eu encontrei uma jovem atriz e ela xigliola e ela me falou vou te levar numa sangoma e aí a gente foi para o Maputo capital da cidade do país e aí nos embrenhamos numa periferia e lá numa casa no fundo de tudo eu encontrei uma sangoma e aí a gente enfim me consultei com ela foram duas horas de um encontro muito interessante e eu ficava pensando mas por que que um país num continente onde para nós da diáspora esse lugar mítico e místico é tão alimentado e tão evocado o que eu encontrei lá foi uma busca por obscurecer esconder e não vamos falar disso e a xigliola me falou que com o processo pós-colonial as sangomas começaram a ser muito malditas já eram malditas antes mas aí com o processo esse recrudescimento desse falso desenvolvimento elas passaram a ser completamente não benquistas na sociedade e ao mesmo tempo existia um processo interessante que eu ouvi lá de que todo mundo tem uma sangoma na família e que às vezes para receber essas sangomas por exemplo eu tenho a minha avó chega para me visitar e ela é uma sangoma eu crio uma tenda no meu quintal para ela no fundo e é lá que ela vai receber que vai fazer as curas da família e tudo mais mas isso não é dito é dissimulado e aí quando eu entrei em contato com a obra da Silvia em 2017 lá no Rio foi a primeira vez que eu escutei falar dela sobre essa história das caças às bruxas e aí eu vivi essa história dessa caça à bruxa lá em Moçambique e agora além desse livro me fez refletir do quanto que o capitalismo ele é dissimulado porque existe um processo que aí agora uma outra história eu gosto de contar a história acho que é você vai contar a história então vamos lá existe um processo muito interessante quando eu vou para quilombos por exemplo documentar a história de mulheres quilombolas eu estive em um quilombo no Terra Seca que fica ali no Vale do Ribeira quase na fronteira com o Paraná e quando eu cheguei lá eu falei e as benzedeiras onde estão? não temos benzedeiras falei minha gente olha essa terra olha o tanto de erva que tem aqui não tem uma mulher que sabe rezar com uma planta na mão? e aí vamos atrás das benzedeiras e aí elas se aparecem aparecem com todas as ervas do quilombo e contam todas as histórias e aí elas estavam me contando e aí eu acho que isso nesse sentido dialoga muito com o que eu vivi em Moçambique que por conta de toda a especulação todo o processo de grilagem o quilombo passou também a virar as comunidades tradicionais elas passam a virar as costas para esses processos de tradição de cura tradicional por conta também que além do capitalismo a gente tem um crescimento da igreja evangélica neopentecostal nesses espaços então elas são endemonizadas pela igreja e elas são endemonizadas pelos grileiros e que a elas para poder sobreviver o que faziam era esquecer os benzimentos então elas só atendiam casos muito específicos mantinham ali no seu espaço no seu quintal não mais os ocultos as tradições de matriz afro mas sim ali tinha sempre uma capelinha com os santos católicos para disfarçar e aí no fundo de tudo existia essa evocação da tradição isso foi o que eu vivenciei no Terra Seca então o que eu estou tentando trabalhar aqui nessa minha fala é do quanto que a gente dissimula para parecer desenvolvido a gente tem que passar por cima das tradições passar por cima da ancestralidade mas ao mesmo tempo existe um movimento jovem e aí nesse movimento eu me coloco que é de tentar não fazer isso e isso eu acho muito interessante Silvia porque ao mesmo tempo em que a gente vive numa sociedade em que matam as bruxas e se essas bruxas tiverem corpos negros matam mesmo e se essas bruxas tiverem corpos negros e elas procriarem matam seus filhos existe também um movimento de mulheres negras tentando criar métodos de sobrevivência isso não é de hoje isso é de sempre métodos inclusive de negociar essa sobrevivência quando Tia Ciata uma mãe de santo no Rio de Janeiro consegue preservar as tradições das rodas de samba e dos batuques no fundo do seu quintal ela não consegue porque ela só é mágica ela consegue porque ela negocia a cura da perna de um governante não sei se vocês conhecem essa história mas existe uma história de que Tia Ciata curou a ferida de um governante carioca e seu marido ele era policial e aí o marido dela leva esse governante lá e fala olha ele já tentou de tudo talvez você consiga então o capitalismo e o patriarcado eles são muito dissimulados porque na casa de Tia Ciata a polícia não batia não batia porque ela tinha feito um favor e dado a letra olha se você mexer aqui aqui tem feitiçaria eu te curo ou você morre mas no terreiro do lado a coisa o couro comia e não era o couro do tambor isso é o que a gente está vendo acontecer em todos os terreiros na maior parte dos terreiros desse país é o couro das mulheres das sacerdotisas em especial essa perseguição às mulheres negras vem aumentando e me chama muito a atenção que não só a perseguição às mulheres negras mas também aos seus filhos e filhas então eu paro por aqui para que a gente reflita sobre a nossa dissimulação quanto sociedade que desenvolvimento é esse que dissimula a possibilidade de vida quando na verdade só nos dão oportunidade de morte então vou passar agora para a Natália Neris fazer alguns comentários também boa noite a todos e todas é um prazer enorme estar aqui muito obrigada pelo convite da Boitempo foi um prazer imenso ler esse livro e refletir sobre ele e te ouvir também Maite bom eu não sei contar histórias eu sou uma pessoa um pouco mais quadrada na leitura mesmo que eu pude fazer do livro e o que eu pensei então foi preparar ou compartilhar algumas das perguntas ou algumas das questões que me surgiram da leitura dele eu acho que uma primeira questão que surge para mim ao ler Mulheres e Caças Bruxas é exatamente o que a Silvia faz de retirar essa história da Caças Bruxas do lugar do mito ou aquilo que comumente se fazia nas obras em geral de como eram como viviam por que crimes foram condenados qual foi o tipo de tortura ela vai para além disso para colocar que a Caças Bruxas de fato tinha uma relação íntima com estruturas macro-sociais e econômicas e com o próprio avanço do capitalismo o trabalho que Silvia faz é um trabalho de olhar principalmente para o que acontece na Europa mas enquanto uma leitora negra num país colonizado a primeira pergunta que eu faço é mas e aqui como isso se dava e acho que uma das primeiras coisas que eu lembrei ao pensar nisso mas e aqui ou como se o capitalismo avançava ali e dependia historicamente das relações com as colônias eu lembrei de uma obra de um livro que inclusive a Silvia cita no Caliban e a Bruxa que é o Eu Tituba Negra Feiticeira de Salém da Maris Condé essa é uma obra de uma intelectual caribenha é uma adaptação ou na verdade é uma uma reflexão dela para além de um clássico As Bruxas de Salém do Arthur Miller em que ele cita ali bem rapidamente que existia uma feiticeira que se chamava Tituba e era negra e Maris Condé resolve contar a história dessa feiticeira nesse livro e é muito interessante porque a primeira página desse livro ou a primeira frase acho que uma introdução mesmo é a Maris Condé dizendo o seguinte Tituba e eu vivemos uma estreita intimidade durante um ano no decorrer de nossas conversas intermináveis foi ela que me disse essas coisas que não tinha revelado a ninguém então ela mistura um pouco da ficção a autoficção e vai contando a história dessa feiticeira escravizada que nasce em Barbados e vai para os Estados Unidos em Salém e dando a essa figura um protagonismo ela é sujeito da própria história ela conta como ela aprendeu a lidar com as ervas com a cura com a conversa com os mortos enfim e uma primeira pergunta então que me vem a partir da leitura do Mulheres e Caças Bruxas e da lembrança da obra da Maris Condé em que medida ou que papel ou quais riscos ou quais potenciais pode ter a ficção para nós mulheres negras e indígenas que perdemos os nossos registros para reconstituir essas histórias tal qual as mulheres europeias podem fazer inclusive documentar num livro como Caliban e a Bruxa então acho que essa é a minha primeira provocação ou pergunta até porque lendo Maris Condé e acreditando muito também no poder da ancestralidade e essa ficção pode não ser tão ficção assim então acho que essa e até numa perspectiva também de recuperar isso que o capitalismo também nos rouba dessas histórias ancestrais então essa é uma primeira pergunta que eu faria ainda conectada a essa pergunta eu perguntaria eu refletiria com a Silvia se a senhora sugeriria uma agenda de pesquisa desde a América Latina ou se a senhora já conhece trabalhos que já abordaram o tema de autoria de mulheres brancas negras ou indígenas mas desde aqui então essa seria uma segunda pergunta ainda na primeira parte do livro eu me preparei para contar como o livro estava dividido e foi ótimo te ouvir contando dessa divisão com certeza muito melhor do que eu faria mas ainda nessa primeira parte me chamou muito a atenção o capítulo sobre fofoca sobre a trajetória do termo gossip até ele se transformar de algo que significava uma amizade entre mulheres ou uma parceria entre mulheres ou uma relação íntima entre mulheres que mantinha a comunidade conjunta para algo que é bom mulheres reunidas só podem estar falando de coisas menores ou enfim fazendo fofoca e também a partir da leitura desse capítulo eu lembrei de uma referência também importante para nós mulheres negras e que faz parte dessa literatura de feminismo negro que é Patricia Hill Collins e esse capítulo em especial me fez lembrar do que Patricia Hill Collins conta sobre a importância de espaços seguros para mulheres negras como espaços em que somente mulheres negras podem estar conjuntamente como esses espaços são poderosos para que a gente consiga estabelecer uma autodefinição sobre nós e consiga também lidar com a objetificação que vem de fora enfim eu ia ler um trecho mas acho que a gente pode correr para responder as perguntas e aí a minha pergunta em relação a isso a partir das suas pesquisas a partir do que a senhora vem investigando a senhora tem observado o surgimento a criação desses espaços seguros e quais têm sido eles quais eles poderiam ser nesse sentido e considerando o contexto em que estamos agora bom aí para a segunda parte do livro também fiquei pensando em outros temas porque a segunda parte do livro é justamente essa tentativa de pensar a atualidade desse passado histórico e a senhora discute muito que as formas de cerceamento de territórios e de corpos são duas coisas que sustentaram o surgimento o avanço do capitalismo mas que hoje a gente observa a globalização e o neocolonialismo como também o responsável por essa nova caça às bruxas e o que a senhora coloca na fala mesmo o aumento das taxas de feminicídio são emblemáticas nesse sentido e pensando a atualidade das formas de violência eu gostaria de ouvir um pouco a senhora sobre o discurso misógino o discurso de ódio misógino que tem marcado as nossas relações sociais e que se faz presente principalmente por conta das nossas novas formas de comunicação a internet principalmente então eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre talvez não o aumento da misoginia mas a expressão dela nos espaços de comunicação e o papel dessas empresas que estão por trás dessas novas formas de comunicação como facebook whatsapp enfim eu gostaria de pensar um pouco também qual o papel desses grandes conglomerados que agora substituem uma mídia tradicional e faz de todos nós um possível vocalizador ou comunicador enfim e o discurso de ódio nesse contexto contra mulheres se expandindo de uma forma muito expressiva por fim acho que uma outra questão que me surge é que a senhora conta disse na fala também da concretude dessas caças bruxas bruxas no nosso contexto atual principalmente na Índia no Quênia Nova Guiné na Inganda o que nos leva a uma primeira autocrítica sobre a nossa atuação feminista e o nosso desconhecimento total desses acontecimentos ou pelo menos parcial desses acontecimentos então enfim a nossa atuação feminista parece não fazer aliança com as nossas irmãs de outros continentes acho que esse é um primeiro puxão de orelha ao ler a segunda parte do livro mas a senhora também faz uma alerta muito importante sobre o papel de instituições como o Banco Mundial e como as Nações Unidas como a senhora mesmo trouxe na fala e lá na página 111 do livro a senhora diz textualmente as Nações Unidas por exemplo apoiam os direitos das mulheres da boca para fora mas tratam a liberalização econômica como objetivo desenvolvimento do milênio e observam em silêncio enquanto as idosas na África e em muitas partes do mundo são demonizadas expulsas da comunidade cortadas em pedaços ou queimadas vivas a minha reflexão diante desse trecho é de que a nossa a geração anterior a nossa de feministas e a nossa geração também lutou muito por espaços nesses órgãos nas Nações Unidas e nós celebramos algo como década do afrodescendente década da mulher como um avanço como uma institucionalização das nossas temáticas a minha pergunta é como lidar com essa contradição ou como efetivamente a gente pode lutar ou levar a julgamento de modo concreto essas instâncias levando em consideração que agora nós também a compomos e nós também lutamos por estar nesses espaços eu acho que eu vou parar por aqui para a gente abrir para perguntas muito obrigada como foram bastante intensos os comentários aqui da Natália e mesmo os comentários da Maite eu vou dar um espaço um pouco para a Silvia responder antes da gente falar das outras perguntas sim eu vou responder porque é muito importante eu realmente aprecio os comentários de ambos e também porque isso me permite me conectar com um projeto que eu estou envolvendo até agora principalmente relacionado com a Europa mas olhando para a frente nós estamos realmente é um projeto com outras mulheres estamos procurando para expandir além da Europa sim o Witch Hand foi exposto desde o começo do início do século XVI para todas as partes do mundo que os europeus colonizam então na verdade na América na América na América foi o primeiro lugar onde o Witch Hand foi trazido e na verdade como você sabe a história da conquista colonização e da missão e da inquisição foram muito muito, 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 muito ativa a igreja veio com os soldados e desde o começo eles usam a charge de liga para dizer que todas as pessoas aqui todas as pessoas eram deus as pessoas são o mesmo que foi usado nos Estados Unidos por exemplo durante o salem trial que você mencionou Tituba eles basicamente disseram que indígenas pessoas eram deus 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 e etc e o que nós sabemos é que especialmente em Brasil em Colombia e na área dos Andes os Andes foram increasingly Witch Hunts e increasingly foram diretos contra as mulheres e no caso do Brasil eu comecei a fazer uma pesquisa e isso é material não é tudo perdido e isso é parte de um projeto eu e outras mulheres em particular em Espanha nós começamos um projeto que está apenas desenvolvendo e uma das coisas para mim vir aqui foi precisamente para fazer o que você sugere que deveria ser feito para ver se aqui as mulheres estão interessadas ou já o tipo de pesquisa para trazer porque existem desculpas ok 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 sim eu esqueci não então é o que ela falou tá ligado alô então ela disse assim que sim tem um projeto na Europa e tem uma vontade uma busca de se expandir além da Europa nos primórdios do século XVI todos os lugares colonizados teve a descoberta a colonização a inquisição e a caça às bruxas foi levada a esses lugares e a América Latina foi um dos primeiros lugares onde chegou essa perseguição a igreja tinha seus soldados e os índios eram vistos como demoníacos eram ali via-se que tinha bruxaria nos Estados Unidos como ela mencionou também tinha o titubá esse ritual eles demonizavam os rituais então no Brasil na Colômbia na região dos Andes existe a caça às mulheres e a pesquisa dela elas pesquisando que elas sabem que nem tudo se perdeu há material e um dos motivos que ela está vindo aqui ela está com um projeto na Espanha e ela quer aqui ver o que as mulheres estão fazendo para juntar que diz que nem tudo foi perdido existe material sobre isso sim então em um momento muito early e eu quero falar especificamente agora em termos de Brasil porque há dois tipos de mulheres que foram encaradas e vulneráveis para a acusação de witchcraft por um lado algumas mulheres que foram exiladas para o Brasil porque foram condições como heretics por exemplo as mulheres que foram forced para vir para o Brasil para o exilio também foram depois encaradas pela inquisição e pela autoridade como witches mas o outro e o maior número de mulheres foram negras e particularmente negras em slavery e também negras que foram não em slave mulatas e muitas vezes a acusação tinha que ver com o fato que as mulheres que foram em slave ou as mulheres que foram fora de slavery mas eram afrodescendentes eram afrodescendentes eram priestesses em de religião em de africana religião eles eram basicamente não como a situação das mulheres na Europa eram realmente praticando seus rituais e também tinham um lugar em anti-slavery revolt e acusação de witchcraft foi muito usado para demonizar a revolt e demonizar o tipo de rituais que as pessoas praticam e as mulheres praticam porque elas foram visto como parte da cultura de resistência então há dois tipos de mulheres que elas eram vistas como demoníacas então tinha as mulheres judias que vieram vistas como hereges que foram exiladas também na inquisição e eram vistas como bruxas também e vieram para o Brasil é um número menor depois tinha as mulheres negras que vieram escravizadas que elas eram afrodescendentes e elas eram também mulatas afrodescendentes depois que acabou a escravidão e elas eram sacerdotisas diferente das mulheres na Europa elas praticavam os rituais e elas também tinham lugar na luta anti-escravagista e elas eram vistas como bruxas demonizadas porque elas tinham um lugar no rito de resistência dessa comunidade e existem historias do mesmo que existem historias que estudam os rituais que estudam os rituais que estudam os rituais em um número de histórias que estudam os rituais em colombia e brasil mas o que nós que devemos fazer devemos fazer um tipo de pesquisa de baixo e durante os últimos três anos de vistas a maior número de mulheres em espécie que decidimos a construir este projeto que é um projeto de recuperar a história das mulheres que foram persecutadas e executadas como rituas e recuperar a pesquisa que foi realizada por baixo. Recuperar a pesquisa por baixo? Sim, nós estamos fazendo isso. Sem ser experientes históricos, sem ser historiadores, mas nós vamos, por exemplo, para os arquivos, nós vamos para os lugares onde podemos receber informações. Então, por exemplo, agora em Espanha, há cerca de 15 grupos de estudos de Madrid, para o Brasil, há 15 grupos de mulheres que começaram a ir para diferentes lugares, a loto para os arquivos e outros lugares, para conseguir essa informação, para entender quem foi acusada aqui, quem foi atacada, o que aconteceu com ela, quem foi ela, etc., etc. Em março deste ano, nós tivemos o primeiro congresso, a primeira conferência de todos os grupos, em Pamplona. E nós vamos ter outra reunião no março de 2020. em witchcraft meeting. Em witchcraft meeting. Sim. Então, existem historiadores na Europa, em maior número na Europa, mas também na Colômbia e no Brasil, pesquisando sobre essa questão da caça às bruxas, mas eles estão agora focando nas pesquisas que começam de baixo. Então, são muitas pesquisadoras mulheres na Espanha que vêm desde Madri até os Países Baixos, Bascos, desculpe, Bascos. Então, muitas mulheres recuperar a história dessas mulheres que foram perseguidas, compreender quem foi acusado, o que aconteceu com elas. Então, isso que ela quis dizer, pesquisas que são feitas não por historiadores, são muitas mulheres mesmo, indo pesquisar direto nos arquivos. E tem 50 grupos já de estudo que estão acontecendo atualmente. E elas já se encontraram em março, em Pamplona, e tem um encontro já marcado para outubro, no outono, desculpe, de 2020. A razão para esse projeto, a razão para esse projeto, é que a witchcraft, tanto na Europa e na América Latina, ou na África, tem sido completamente errada, errada da história. O que eu quero dizer é que, sim, há historiadores, que publicam livros, mas esses livros estão na biblioteca, na universidade, e a maioria das pessoas nunca ouçam das witchcraft. Eles pensam que as witcheses são figuras legendas. Na Europa, as witcheses são realmente legendas para a maioria das pessoas. E o que está acontecendo agora, é que, nos locais, nos villages, onde as witcheses foram executadas, after having been orrivelmente torturadas, mortas, eles estão fazendo a commerce, a commercial use da witch hunt para turismo. Então, nós temos a witch, so we have shops who are selling the doll with the witch, represented as an audible woman with the big nose, the teeth out, the demonic smile, and for 20 euros you can buy, you know, you see the children going out with their little brujita, no? So we decided, no, no, basta. This is one reason we decided, this is obscene, we need to understand this history. Yes, you mean Europe and also Latin America? Yes, I'm going to, it's not, it's, I'm just trying to. Yes, in the beginning, you said. So, what happens is that this narrative was totally apagated. Tudo bem, existem books na universidade, nas bibliotecas, mas, como discurso, it was completely apagated. As bruxas are seen as figures as lendárias. So, in the cities, it was a point that in the cities where these women were terribly torturadas and executed, they were appropriated of this commercial and made small dolls, bruxas, with teeth, smiley, demoniacos, and are vending this discourse. So, she said, it's not possible. So, we said, not enough, because also, we want to understand more, understand more what happened, how the return affected the life of women. And what we learn by looking at the past about understanding the present. I'm very convinced, after having done quite a bit of historical work, that knowing about the past helps us a lot understanding about the present. Because the people who burned women in the past are the same who would like to burn us today. If they could, they would burn us today. You know, and the only reason is today we have more power. Today we have more power? Yes. I'm personally very interested than the group of women I work with in New York and also in Spain. In New York we have a website that is called Feminist Research on Violence. It looks at violence in a very, very broad way, beginning with state violence and connects it with capitalist accumulation. And then we have the project with women in Spain. And our plan is to continue to do this work with more women from Europe and also other countries. So I'm very interested, very, very vitally interested in the kind of work that you're proposing. And, you know, we will talk and about the question that both of you raised, you know, what is happening, for example, why we keep hearing of all the great progress the women have made from the United Nations because now we are working so much and we have, you know, and we don't hear about all the violence and the witch hunts. and I think that one reason, obviously, is that, you know, this part of the story is completely erased. If you go on the internet, you will find, if you go and look at witch hunting in Africa, you will actually find information. But it's not something that the United Nations or the government are interested in publicizing because their violence is too much connected with their interests. So, it's a question, so, she is, she is very interested in what you are developing and wants to work together and will create this connection. And, and your question is about the ONU and that you said about this progress in the participation of women and everything else. Yes, but they are trying to apagate this narrative of capping the bruxes. And you can search on the internet, but it's not a discurso que é falado, que é revelado. Se você procurar na internet e colocar caça às bruxas na África, você vai encontrar. Eles não querem fazer essa disseminação disso porque essa violência está diretamente ligada aos interesses deles. I'm going to conclude saying that I've spoken with women in Africa, feminist, you know, and I say why there's not much visibilization. And one reason is that there's also a kind of fear, especially in terms of feminists in Africa, of speaking a lot about what is happening with the witch hunting now, because the way African people are being represented is so negative, always, always so negative, right? Or backward, and, you know, in the past, and et cetera, that they are afraid that it's going to add to the kind of devaluation that is already taking place. My argument is that no, we have to talk about it because this has nothing to do with African culture. It really has to do with new forms of violence that are really, in fact, revived, you know, not out of Africa, from African people themselves, but, for example, from this Christian evangelist sects, you know, that have been financed by the right wings in the United States since the 1990s, and now are all over the world, and they are really, you know, the new missionaries. They are the new missionaries that come hand in hand with the World Bank, with the oil companies, with the International Monetary Fund, and their function is to tell people, oh, you're poor, well, you know, you're poor, not because of the World Bank, not because of structural adjustment, not because they are taking away your land, and they are taking away, you know, the forest, or the waters that were central to your living. You're poor because there are bad people in your community. You know, this, in fact, is very much what these sects are now to propagate. So I think it's very important. They're poor because of what? You're poor and they're saying that, you know, basically, they're bringing a kind of Christianity, Christian talk, Christian religion, Christian discourse that is now centering again on the idea of the devil, sin, the fact that there are people who are conspiring with the devil against their communities. Right? now, this kind of discourse, you know, talking again, it's very useful, you know, to divert the energies and the fears and anger that people are experiencing because these communities have been impoverished by the politics of the debt crisis, structural adjustment, land privatization, by the kind of recolonization that really globalization is producing. Right? And instead, so the argument in a way, right, is to say, well, you know, don't worry, but check about because there are people in your community. You know? I'm putting it in a very simple way, but this, in the essence, is what they're doing. And they're also bringing an ideology which is very individualistic. Right? Okay. Don't think of your interests, don't think of your community. Right? Because you cannot really trust other people. This is what capitalism always tells us, right? We cannot really trust other people. You know, other people have to be seen not as a wealth, but they have to be seen as a source of, as a threat. Yeah? And you don't know what they really want. You don't know what they're really, what you're really becoming involved in when you have deep relationship with people in your community. So think of yourself and connect with them, not with the people in your community. so I think that we have to really look at these developments. So, sometimes as people say that they're afraid of talking about these problems because people already come to Africa in a way so atrasated, so like living in a thing of the past, of the past, that will improve the vision that people have from Africa. But she doesn't see it like. She thinks that they have to say that this doesn't have to have to do if they are africans or not, but it has to do with the culture of capitalism, these new forms of violence. and these seitas evangélicas are financed since the years 1990 by the extreme-direction of the United States and they are the new missionaries. They are around the world talking about the They talk in the name of the World Bank and the International Fundo Monetary International. And the discourse of them is that you are poor not because we are taking your land, because we are tomando a sua casa and tirando a sua forma de vida. You are poor because they create a desconfianza in the community. They say that there is the demon and the people are people who are conspirating against the community. And that way these communities come empobringing cada vez more in this new colonization, this colonization, and this anger, this fear, that people are feeling, they use to dispers energy of fear, and focus and focus on people that they incriminate. And as result of this, they minate the ability of people to be in community. They say, you think just in yourself, don't trust in others. people people don't see their people as people will involved and these people say, don't se involve with their brothers, talk to us. this is the discourse. I have here some questions that people sent. I tentei organize in some blocks, Tá bom, gente? Para poder tratar... Você tem pergunta também? Então, tem algumas coisas... Eu tentei juntar em alguns blocos para não ficar muito longo, tá bom? Para a gente juntar algumas coisas. O primeiro grupo... Chegou mais uma aqui, deixa eu só ver se... Esse a gente pode botar na outra, peraí. Eu vou começar o primeiro bloco que tem a ver com uma situação bem particular do Brasil, eu acho, mas que também dialoga com o contexto mundial. Em 2017, em sua visita ao Brasil, a professora Judith Butler foi perseguida e associada em cartazes como uma bruxa da ideologia de gênero. Em protestos, a imagem dela foi queimada. A cruzada política moral, religiosa do gênero é uma caça às bruxas contemporâneas? Podemos falar isso? Eu vou juntar com a pergunta que a Raquel Moreno fez, acho que ela já foi, que pena. Mas que é, juntando com a nossa ministra, Damares, que diz... Menina veste rosa, que a violência contra a mulher é consequência do feminismo, que o feminismo ameaça a família, destrói a família. E que a gente não pode mais falar em igualdade de gênero nas políticas públicas, não pode mais falar de gênero na escola. Estamos diante de uma nova caça às bruxas brasileira. Então, acho que dá para juntar o caso da Butler, porque tudo é ataque à ideologia de gênero, se ela quer comentar um pouquinho isso. Então, juntei duas. Um bloco, não? Sim, duas aqui. Ok, duas. Eu acho que tem algumas perguntas também aqui, bem com o contexto brasileiro também, pedindo para você falar um pouquinho mais sobre a questão das... Já comentou um pouquinho, talvez, da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Então, acho que tem a ver também com esse pentecostalismo e o ataque. A outra questão é um pouco se nessa questão... Achei aqui o do neopentecostalismo. Será que a gente pode pensar que o avanço do neopentecostalismo tem um modo de repor algum vínculo cotidiano e comunitário que tinha sido desfeito com a expropriação? Que possibilidades comunais eles conseguem produzir que as esquerdas não produziram? Será que a gente pode pensar uma relação entre neopentecostalismo e capitalismo? Muito boa pergunta. É, eu vou parar aqui porque acho que elas se relacionam e já dá bastante coisa. Sim. Bem, então, eu vou responder, mas acho que também nós todos respondemos, não é? Porque, sim, você pode falar de um novo... Claro, é um novo avanço do que aconteceu com a batalha. Foi muito interessante. É muito, como eu diria... Indicativa das tempos que ela foi acusada de ser um vício. Porque eu acho que 30 anos atrás, talvez ela foi acusada de ser um vício. Mas hoje ela foi acusada de ser um vício, certo? Mas ela foi acusada de ser um vício, certo? Mas, claro, não é um vício. Mas, você sabe, é interessante. Quando ela fala sobre mulheres, rebel mulheres, eu quero dizer, eles estão agora usando a categoria das vício. O que eu acho que tem a ver também com o fato de que os movimentos feministas estão recuperando a imagem das vício, certo? E muitas vezes, na demonstração, usam a imagem das vício como a imagem das mulheres rebeldes, certo? Então, eles estão também fazendo essa conexão. Você quer? Sim. Então, é interessante. É um sinal dos tempos. A Judith Butler ter sido acusada de ser uma bruxa. 30 anos atrás, ela teria sido acusada de ser comunista. As mulheres rebeldes, essa associação com a bruxa, também tem a ver com o feminismo estar recuperando essa imagem da bruxa. Então, é isso. Sim. Então, a questão dos políticos conservadores, das mulheres que querem as mulheres se vestirem em bruxa. Sim. E eles dizem que as mulheres estão destruindo a família. O capitalismo está destruindo a família. Eu quero dizer, o capitalismo hoje está destruindo a família. É isso. Isso. Se você não tem um salário masculino, a família cai. O que realmente mantém a família, a tradição da família, foi o fato de que havia um salário. O homem trouxe o salário, a esposa fez o trabalho de casa e os filhos, etc. Agora, ela vai para um lugar, ela vai para outro, procura para maneiras de sobrevivência. Então, essa absoluta hipocrisia, essa absoluta hipocrisia, eles realmente usam isso porque querem controlar o trabalho das mulheres, e querem limitar a autonomia das mulheres, querem que as mulheres possam ter o suficiente autonomia para que possam explorar apenas a quantidade de autonomia que precisamos, para que possamos ser, não apenas segregados na casa, mas fora da casa, para que possamos ser trabalhado em serviços, em maquilas, em todos os tipos de maneiras. Mas não há muito autonomia, porque se temos muito autonomia, então somos um perigo, a toda a disciplina do trabalho e da disciplina social. Então, acho que temos que denunciar, a história das mulheres destruindo a família. Ok. Ok. Sim. E essa história de que a mulher está destruindo, que o feminismo está destruindo a família, ela vê assim que o que está destruindo a família é o capitalismo, com a destruição do salário do homem, porque o que mantinha a família nuclear era o salário do homem, que tinha todo dia, todo mês, e a mulher podia cuidar das crianças, da casa. Então, o que está destruindo o capitalismo, a família é o dinheiro. E essa conservadora Damares, que ela chama, ela traz esse discurso, essa hipocrisia, porque a mulher, então, ela tinha autonomia exata, não muita autonomia, mas autonomia exata para poder sair de casa e para o mercado de trabalho e ser explorada. Então, a autonomia exata necessária para que a mulher fosse segregada em casa e explorada fora de casa. E é isso que a gente tem que denunciar, que o que está destruindo a família é o capitalismo. Sim, eu concordo com o fato de que em muitos casos, em comunidades que agora estão se caindo por causa das condições econômicas e das condições políticas, muitas vezes você encontra as mulheres que estão se juntando essas sectas pentecostais, porque não só oferecem uma comunidade, mas também oferecem alguma proteção. E, às vezes, pequenos trabalhos, mas oferecem alguma proteção. E eu acho que é muito importante também ver esse aspecto, que, por exemplo, ser conectado com a pentecostal secta dá-se mais segurança, por exemplo, em sociedades que são muito militarizadas. Isso é o que aconteceu em Guatemala, depois da toda a guerra que foi conduzida, na década de 1980, onde você pode ser facilmente matado, a comunidade foi decimata. mas, claro, é claro, é uma segurança que está muito condicionada, porque é uma segurança que está ganada através da separação também. É ganada pelo fato de que você agora tem que propagar o que eles te pedem fazer. E isso te isolou mais e mais da sua comunidade. Então, é verdade que essas comunidades neopentecostais trazem uma proteção, uma certa proteção, e também promovem a comunidade, também fornecem alguns trabalhos pequenos para comunidades que estão economicamente destruídas, comunidades que foram destruídas e que estão totalmente empobrecidas. Nesse sentido, as pessoas se conectam com essas igrejas neopentecostais e têm alguma proteção ali. Até em termos das sociedades militarizadas, como, por exemplo, na Guatemala, que era uma cidade muito militarizada, as pessoas se conectavam e tinham uma segurança por pertencer àquela igreja. Mas é uma segurança condicional, porque ela é obtida pela separação. Uma vez que você está lá, você se separa, você se isola, você tem que pregar para essa igreja. Então, é uma segurança garantida pela separação, pelo isolamento. Mas, muito rápido, eu acho que nós temos que aprender de isso, porque quem perguntou a pergunta, disse que a comunidade da esquerda não era capaz de proporcionar. E eu acho que há algo muito importante lá. É importante porque isso significa que, as mulheres têm que proporcionar a comunidade, têm que construir a comunidade, têm que não apenas dizer, não a isso, não a isso, não a isso, mas também têm um elemento construtivo. Porque nós precisamos mudar a nossa vida do presente. Nós precisamos construir uma comunidade, porque essa é a melhor forma de resistência. A pessoa que fez a pergunta, essa pergunta veio de uma pessoa que falou que a esquerda não conseguiu construir a comunidade. Então, é verdade. Nessa forma, há algo a aprender. E as mulheres fortes, não somente elas têm que falar isso não, isso não, isso não, mas também construir uma comunidade. E a comunidade, que é o papel da mulher, e a melhor forma de resistência é a comunidade. Você disse que as mulheres fortes construíram a comunidade. Sim, ok. Temos mais... Vocês querem comentar alguma coisa? Sim. Ela está pedindo... Eu vou fazer mais algumas perguntas então. Tem uma pergunta aqui perguntando... Eu vou juntar várias coisas aqui, né? Uma pergunta é se houve homens acusados de bruxaria. Antes ou hoje? Se alguns homens... Se houve homens acusados de bruxaria. A outra pergunta é se a perseguição às mulheres lésbicas aparece também nessa questão das bruxarias. E daí tem uma questão também pensando no corpo, né? A prática do aborto ainda é criminalizada no Brasil e em boa parte do mundo. Como que ela vê esse controle do Estado sobre os corpos das mulheres? E como essa questão do controle dos corpos apareceu na pesquisa dela? Como isso apareceu na sua pesquisa? E aí acho que posso juntar com essa aqui. Se a violência sexual contra as mulheres foi acentuada com o capitalismo contemporâneo. Em que medida a gente pode pensar a globalização também como parte disso? Pela destruição de laços comunitários? Será que a globalização é parte desse aumento da violência? Sim, há homens que foram acusados de ser bruxaria. Mas era uma minoria. Talvez dependendo de 15% a 20%, às vezes menos. Mas muitos deles eram homens que foram conectados com as mulheres acusadas de pesquisa. Ou eram homens que praticavam diferentes formas de magia. Mas a maioria eram homens. E aqueles que teorizavam os que teorizavam as demonólogas, aqueles que escrevem os livros sobre o que é a pesquisa, como deve ser persecutido. Eles disseram isso. Vocês são principalmente mulheres porque as mulheres são mais apagadas, elas têm menos razão, elas são mais controladas por suas instintas, e então elas são mais vulneráveis a ser seduzidos por o diabo. Então, havia um acordo pelos demonólogos que as mulheres são um tipo de seres inferior a homens, ontologicamente inferior a homens, perto dos animais. Sim, homens também, mas eles eram mais ou menos 15% ou 20%, ou ainda menos. E muitas vezes porque eles estavam conectados às mulheres. e outros porque eles também praticavam diferentes formas de mágica, de magia. Mas a maior parte sempre foi mulheres. E os teóricos, os demonologistas, eles viam a mulher como pessoas que não eram racionais, eram apaixonadas, e, portanto, mais vulneráveis ao demônio. E, na verdade, eles viam as mulheres como inferiores mesmo, próximo aos animais. Sim, um dos crimes um dos crimes que as mulheres e os homens foram acusados de serem ricos, eram acusados de sexo com pessoas do mesmo gênero. Então, sim, os homens e as mulheres eram mais vulneráveis a ser encarados e a ser executadas. em Itália, por exemplo, quando eu cresci, a palavra para as mulheres era para os homens, em particular, era finocchio. Finocchio é... e essa palavra, essa palavra muito derogativa que eu descobriu, veio das homens das homens. Porque, quando eles feriam, sabe, as pessoas gêneram, ou quando eles feriam as homens, eles colocaram essas vegetais para cortar o cheiro da fonte da fonte. Porque a fonte da fonte era tão horrível, o cheiro. era tão horrível. E então, eu descobri que a palavra que foi usada, mesmo no século XX, quando eu cresci, para descrever e devolver as pessoas gays realmente veio da fonte, realmente veio do fato de que eu nunca sabia disso. Muitas pessoas não sabem, não fazem essa conexão, mas sim, eles eram. E sim, as pessoas que uma das características das bruxas, bruxos, era fazer sexo com pessoas do mesmo gênero. E aí, eles eram acusados de bruxas e, então, assassinados. E, na Itália, até ela, quando ela estava crescendo na Itália, no século XX, a palavra para os homens gays, principalmente homens, é finóquio, que quer dizer erva doce, feno em inglês, erva doce. E aí, pesquisando, ela descobriu que, ao queimar os corpos, eles punham erva doce, queimavam erva doce para disfarçar o cheiro. Então, imaginem que, até o século XX, era usado erva doce para chamar as pessoas gay, sem saber a origem real, e descreviam as pessoas gays dessa forma para desvalorizar, diminuir. Sim, em relação à aboção, uma das funções da Wich Hand foi, na verdade, demonizar, criminalizar qualquer tentativa que as mulheres faziam para controlar a procreação, para controlar a reprodução. Então, muitas mulheres acusadas de serem wichas eram midwives, e eu conectei, e os homens eram acusados de matar as crianças, de ser enemigos de uma nova vida. E então, eu basicamente conectei esse tipo de charme com o fato que esse desenvolvimento capitalista classe do que que eram muito interessados na questão da população, da questão da demografia, da questão da questão da questão da população da população, para explorar. E os economistas de esta época dizem que real a é não quanto a terra é como pessoas podem explorar. A human labor é real real que eram marxistas. Então, há um novo set de legislação nesse período que é adoptado, que faz contraception um crime capitalista, um crime capitalista, um crime capitalista. E eu vejo a caça às bruxas como um importante para o Estado tomar controle sobre o corpo das mulheres. Sim. Então, a caça às bruxas demonizou e criminalizou qualquer tipo de controle natal. Eles viam as parteiras eram bruxas, as parteiras eram acusadas de bruxas. Então, de matar as crianças, de ser inimigas e aborto, essa questão do aborto, a questão de matar crianças, eles viam como inimigos da nova vida. Então, existia uma classe capitalista do século 16, 17 que começou a prestar atenção a questões demográficas, porque ter muitos pobres para explorar era visto como a verdadeira riqueza. Não era mais a terra a riqueza real, mas sim, naquela época, e o Marx viu isso, era o trabalho humano que você tinha para explorar. Ele estava ironizando. Ele estava ironizando. Então, o controle da natalidade era visto como um crime capital. e essa é uma forma que o Estado controlava os corpos das mulheres. que, eu quero realmente stressar que o capitalismo não é o primeiro sistema, o primeiro sistema social que explora os seres humanos. Claro, não. Não é o primeiro sistema que é socialmente injusto e que explora pessoas pela apropriação da vida. da vida. Mas, há algo novo no capitalismo, que é precisamente essa nova concepção do que é a vida. Tradicionalmente, a vida é a terra. Você é mais riqueza se controla um monte de território, se controla um monte de terra. Com o capitalismo, isso começa a mudar. e é muito interessante, há uma grande discussão para entender porquê. Mas, muda para dizer, não, a essência da vida é a trabalho. E isso muda também a relação à questão da procreação e ao corpo da mulher. Porque o corpo da mulher é o primeiro factor da trabalho. do corpo da mulher capitalismo que começam a olhar do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo. Se as mulheres não fornecer a filha, as crianças, as crianças, do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo. do corpo 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 do corpo. do corpo do corpo do capitalismo é uma nova concepção de riqueza. Anteriormente, você ter terras, territórios, era a riqueza real. Mas, com o capitalismo, as coisas mudam. E há uma grande discussão sobre isso que foi travada já. A fonte de riqueza agora é a mão de obra. E a primeira fábrica de mão de obra é o corpo da mulher. mulher. E, hoje, as crianças, se parar de produzir crianças, o capitalismo acaba. Claro que o mundo também acaba, ela brinca. Então, por isso que o aborto se torna uma questão central. E outra coisa, não é qualquer criança. Algumas pessoas têm que ser esterilizadas, outras pessoas criminalizadas o seu ventre. Então, que tipo de criança que a sociedade capitalista permite? e, claro, para controlar a procreação, você tem que controlar a sexualidade. Você não pode controlar o processo da procreação se você também controla a sexualidade da mulher. E você também tem que controlar a sexualidade da mulher também porque é a questão da disciplina de trabalho. Certo? A questão da disciplina de trabalho é muito conectada com a questão da disciplina de sex. Você tem que fazer amor na noite. Você não pode fazer amor na noite. na noite. Certo? sexo e trabalho, etc., 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 tem que ser muito perfeitamente coordenados, certo? Então, eles não interferem. E isso é algo que começa a ser entendido e começa a formar a prática social. ou prática. É. Então, o controle da procriação tem a ver também com o controle da sexualidade, né? Então, você tem a disciplina do trabalho e uma disciplina... Então, a sexualidade não podia interferir. Tudo bem fazer amor sábado à noite, não segundo de manhã. Então, dessa forma, o Estado está formatando também as práticas da sociedade. A gente já está meio tendo que ir para os finalmentes. Eu acho que a Maitê está querendo fazer uma fala também. Ou eu posso tentar resumir todas as perguntas? Eu vou tentar resumir todas as últimas perguntas, tá bom? Para não ficar muito... Uma questão é um pouco pensando nessa mudança do termo gossip, né? Fofoca, né? Qual a importância de construir um vocabulário, né? A importância da linguagem de construir um vocabulário que lute contra a misoginia, né? Essa é uma pergunta um pouco mais sobre estratégia política, né? E aí, nesse sentido, uma outra pergunta. se a imagem da bruxa enquanto mulher má foi construída pelos interesses capitalistas, será que vale a pena o feminismo usar essa imagem da bruxa? Como se há uma relação entre os movimentos migratórios, né? e a questão das fronteiras, se isso piorou uma caça-bruxa contemporânea, né? Para ela falar um pouco sobre o Papa, como é que ela vê o Papa atual. A outra pergunta, um pouco, é a relação entre o feminismo e a luta ambiental. Porque, semana passada, a gente teve aquela manifestação importante, né? Do dia, do clima, né? Como é que ela vê essa relação entre o feminismo e a luta ambiental, né? E tem uma pergunta perguntando sobre as mulheres idosas, que elas são chefes e provedoras de muitas famílias no Brasil, aqui há pessoas de 50% das famílias no Brasil, né? Mas que o feminismo não tem olhado para as mulheres mais idosas. se ela tem alguma sugestão com relação a isso. Ok, isso é suficiente. Há um último ponto. Um último ponto. E essa é bem interessante, eu ia falar em inglês. Que, considerando que a senhora é uma mulher de 70 anos e é uma inspiração para jovens mulheres que lotam esse auditório, qual a palavra de esperança que ela deixa para a gente? Eu não sei se eu compreendido. Eu não sei se eu compreendi a última pergunta, mas... A mente? Como construir um vocábulo que não é misogynoso. Mas eu acho que estamos fazendo isso. Eu acho que estamos fazendo isso. E eu acho que é importante, nesse processo também, para olhar para a história de palavras, como a história de gossos, a história de finocchio, a história de... Por exemplo, eu descobri em inglês, fascinamento. 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 Essa é a vocábulo que vem da luta de gossos. A ideia de que, com a cara de gossos, ela pode matar as pessoas. Ela pode matar as pessoas com a cara de gossos. Ela pode matar as pessoas com a cara de gossos. E fazê-los esquecer tudo. Fazê-los esquecer disciplinas. Fazê-los esquecer... Fazê-los esquecer... Então... A poder das riqueza é também que ela é, em uma maneira, castrata em homens. E ela faz isso também com fascinamento. Então... Eu acho que a história de trabalho é muito interessante. Mas é uma boa pergunta. Eu concordo. Que a língua é um terreno de luta. A língua é um terreno de luta. É muito importante olhar a língua que nós usamos. Ok. Você quer dizer que eles podem castrar a língua? Sim. Sim. Controle. Então, a primeira coisa é... Nós já estamos vendo, analisando as palavras. Já existe essa história sendo feita. Então, por exemplo, palavras como gossip, finóquio. Também fascinação é uma palavra que vem do caça às bruxas. Porque as bruxas, com o olhar delas, elas conseguiam matar, seduzir os homens. Elas podiam olhar para as pessoas e matá-las. Ou, então, seduzir os homens, perturbá-los, fazê-los esquecer de tudo, da sua disciplina de trabalho. Então, as bruxas eram vistas assim como conseguiriam castrar os homens. Então, a linguagem sempre foi um terreno de luta. Então, a segunda pergunta é sobre se o label do que é um label que foi usado por Inquisição, o magistrado, que foi usado para perseguir as mulheres. Então, faz sentido para nós usar isso? Faz sentido, por exemplo, para as feministas usar isso? Essa é uma pergunta complicada. E é uma resposta complicada. Porque eu diria sim ou não. Então, é uma questão condicional sim. Sim, mas condicional. Porque eu acho que é parte da história da luta que todas as pessoas que foram desvaluadas, Então, você usa o label que foi usado contra você, e você apropriá-los, e transforma-los contra a exploração. Isso é o que, por exemplo, black is beautiful, black power. Isso é o que aconteceu históricamente. Que as pessoas apropriam as imagens e labels que foram usadas para victimá-los e usá-los em reverse, como arma. Então, isso é parte da história da luta. Você se apropriar das palavras que foram usadas para te depreciar, para te desvalorizar, se apropriar delas e virar essas palavras contra a exploração. Então, isso foi visto, por exemplo, em rótulos como black power foi utilizado, ou black is beautiful, uma forma que foi de apropriação de rótulos como forma de virar a história. Então, quando eu ouço, somos as nietas de todas as brujas que não pudesse queimar, eu sinto que sim. Mas, em condição de que não esqueçamos que o que são chamadas de vítimas, eram mulheres como você e eu. E eram mulheres que muitas vezes, muitas vezes, lutaram para o fim, para dizer que não, eu não sou a vítima. Não? E esse label, as vítimas, as vítimas, as vítimas, as vítimas, as vítimas, as vítimas, é um label que foi colocado por elas, e foi colocado por elas para perseguir. Então, a condição é, sim, mas vamos não construir outra legenda. Sim, mas vamos não esquecer a história real. Sim, mas vamos também entender o que realmente aconteceu e não construir outro tipo de folclore. Então, sim, então, o que ela falou que tem essa frase, nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, é muito legal tudo, mas sim, vamos usar isso, mas lembrando que as mulheres que foram queimadas eram mulheres como eu e você, que lutaram até o fim, dizendo que não eram bruxas, cujo rótulo foi estampado nelas para que elas fossem perseguidas. Então, sim, mas não vamos construir uma outra lenda e esquecer a história. Então, é preciso compreender a história. Sim, eu concordo com que os imigrantes, as pessoas migrante, estão sendo demonizados. Eu quero dizer, isso é o Trump. Tudo que o Trump, os criminosos, os rapidos, os isso, os outros, é uma toda demonização. Constante, constante, constante demonização. E com isso, o tipo de prática, o tipo de ataque, que é o mais bruxo, 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 barulho, não há palavras para descrever. Não só eles separaram os pais dos seus filhos, mas eles colocaram esses filhos em campos de concentração. E eles não estão até tentando descobrir quem é esse filho. O que é isso? Eles têm deputado os pais, e agora nós entendemos que eles nem sabem quem são. São milhares de filhos agora. Eles não têm ideia de quais filhos eles são. Então, eu quero dizer, é um nível de barbaridade. É incrível. Então, sim, você pode dizer que isso é um burro. Sobre os imigrantes, sim, eles estão demonizando, criminalizando, falando que eles são estupradores. E daí propiciam ataques cruéis, como nós vimos, separando crianças dos pais, deportando os pais. Depois, um monte de crianças não sabem nem quem são os pais. Esse nível de barbárie, de crueldade, é o que está acontecendo e pode ser considerado, sim, caça aos bruxos. E sobre o Papa. O que quer dizer sobre o Papa? O que quer dizer sobre o Papa? Quando as pessoas me perguntam, você fala sobre o capitalismo, o que sobre a Igreja? Eu falo que a Igreja sempre foi parte do poder. A Igreja não é como o capitalismo. A Igreja foi parte do poder feudal e a Igreja foi parte do poder capitalismo. O que quer dizer sobre o Papa? Esse Papa está falando sobre Satan. Os católicos também estão usando mais e mais, recentemente, a imagem do diabo. E tudo que eu posso dizer é que eu realmente sonho de um momento em que há milhares e milhares no Vaticano, e, basicamente, denunciando o que eles fizeram para nós. Você disse que esse Papa é o quê? O que eu disse? Esse Papa é... Eu disse que, no primeiro, eu disse que a Igreja sempre foi parte do poder. E que mais e mais, esse Papa e o outro Papa antes, eles também foram usando o conceito. Por muito tempo, Satan desapareceu, certo? Da língua, da discurso da Igreja. Mas, nos anos 90, eles se tornaram de volta. Tudo de repente, Satan, o diabo, está voltando. E é muito interessante entender por isso. Mas, eu gostaria de ir ao Vaticano com milhares de mulheres. Talvez, em um dia, poderá organizar isso. Sim. Então, a Igreja sempre foi o poder. Ela não é dissociada do poder. A Igreja e o poder, o capitalismo, sempre foram uma coisa só. E, desde os anos 90, o papado voltou a usar a palavra satã. E o sonho dela é que, um dia, milhares de mulheres vão até o Vaticano, denunciando o que foi feito com as mulheres. Talvez, um dia, elas vão fazer isso. Não. Sim. E então, há uma pergunta sobre as mulheres, e a luta sobre a natureza. E eu acho que é uma conexão muito importante, porque, em todo o mundo, desde a Índia até a Amazônia, é principalmente as mulheres, que estão no fronteiro da luta para defender a terra, a terra, a terra, a água, a mineria, a petróleo. Eu, você sabe, eu lio todos os tipos de testemunos de mulheres da Equadoria e da Amazônia, que estavam organizando, para manter as empresas de gelas. e eles dizem que quando as empresas de gelas vieram, eles destruem a água, eles destruem a terra, eles destruem a terra, e eles destruem também a comunidade. E eles trouxem uma grande quantidade de misogênia. Que antes, eles poderiam sair da casa e se sentir segura. Quando as empresas vieram, com os seus guardos e assim, eles não se sentem segura. Eles não podem sair da comunidade. E eles são vítimas de violência porque eles são os que estão protestando. Porque eles veem, eles estão lidando com a questão de reprodução. e eles veem, que quando a terra é doido, toda a comunidade vai morrer. Então, com certeza, a questão das mulheres e do meio ambiente estão totalmente interligadas, e as mulheres sempre estão à frente da luta pelo meio ambiente, quer seja na Amazônia, quer seja na Índia, porque elas sabem que uma vez que, por exemplo, no Equador, uma vez que as mulheres sabiam, uma vez que chegasse a indústria do petróleo lá, as terras aráveis seriam destruídas, a água poluída e a comunidade também destruída. E, junto, essas empresas petrolíferas trazem uma misoginia muito grande. A mulher antes podia sair de casa. Hoje em dia, ninguém sai à noite, tem medo desses guardas, tem medo dos seguranças. Então, e a mulher sempre está na frente dessa luta, porque elas sabem que, com esse veneno, envenenando a terra, a natureza, a vida, a reprodução, não será mais possível. E havia uma última pergunta, mas eu não a entendi. Ela disse para a mensagem da esperança. Ah, a mensagem da esperança. É um bom tempo, a mensagem da esperança. Eu vejo todos esses filhos aqui. O que nós vamos lhes dizer? Podemos ser pessimistas? Podemos ser medo de ser pessimistas? O que nós vamos lhe dizer a essa garota lá? Então, nós temos que lhe lhe, pois ela vai ter um futuro melhor do que nós. Essa é a mensagem da esperança. Essa é a esperança. Estão vendo essas crianças aqui, todas essas crianças. A gente não pode se dar ao luxo de ser pessimista. Será que a gente pode ser pessimista? A mensagem é que a gente tem que lutar para que a gente possa dar para eles um mundo melhor. Obrigada a todos.